Salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês um item tanto quanto inusitado. Eu acho que vocês estranharam também pelo título do vídeo, mas basicamente é um chuveiro com caixa de som produzido pela Harman Kardon. Quem conhece a marca já sabe que é uma produtora de alto-falantes, sistemas de som, enfim, que inclusive tem até em carros de luxo. Então vai ser um unboxing e uma experiência bem bacana que eu quero passar pra vocês. Esse item é um item de luxo, inclusive muito caro. Eu vou deixar aparecendo na tela pra vocês o preço que eu encontrei ele na internet. Mas antes que me julguem ou fale alguma coisa assim, esse item foi um item que eu ganhei, tá? Eu ganhei ele de presente da empresa que eu trabalhava, da marca, né? Da Color. Então eu decidi mostrar pra vocês ele porque é uma coisa muito bacana, uma experiência muito legal, tanto o unboxing quanto a experiência de uso da própria caixa de som, tá? Só pra contextualizar, é um chuveiro. Ele necessita de aquecimento solar, ele não tem resistência e basicamente tem uma caixa de som com um imã no meio. Então o vídeo tá bem bacana, eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem dúvida a respeito desse chuveiro, deixem nos comentários aqui que eu vou tentar responder todos vocês, tá? Todas as informações vão estar na descrição do vídeo, inclusive o link que eu encontrei pra poder comprar esse chuveiro. Então eu espero demais que vocês gostem. Mas antes do vídeo, deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal se ainda não for inscrito e comentem muito o que vocês acharam desse item aqui. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então sem muita enrolação, bora começar o unboxing desse item um tanto quanto curioso. E aqui na caixa a gente já tem uma experiência muito bacana, assim como o unboxing do Astro A40, que é o nosso headset aqui. Esse produto tem uma experiência de unboxing incrível. Aqui já tem um detalhe que é muito importante ressaltar, tá? Que a produtora do alto-falante desse microfone aqui é a Harman Kardon. Quem conhece aí sabe que é um dos melhores produtores de alto-falantes, né? De sistemas de som. Então sem muita enrolação, bora começar o unboxing aqui, tá? Na parte da frente a gente já consegue ver umas águas em alto relevo aqui. Ela tem uma textura realmente de gota d'água. E tem mais algumas informações aqui. A marca, por exemplo, que é a da Kohler. Moxi aqui embaixo, que é o nome do chuveiro. E mais algumas informações aqui, tudo em inglês, tá rapaziada? Porque isso aqui é um produto importado e inclusive muito caro. É um produto de luxo, né? Então aqui tem algumas informações que a gente consegue já ver a respeito do próprio chuveiro. Ele é IPX7, então ele é resistente à água. Aqui a gente tem a caixinha recarregável, que eu já vou mostrar pra vocês. E o plug do alto-falante no chuveiro em si é feito via imã. Então a gente consegue tirar e utilizar somente a caixa de som. Na parte de trás a gente também tem o desenho do chuveiro funcionando aqui. É uma imagem de uma moça tomando um banho. Com o chuveiro que eu vou mostrar pra vocês agora. Aqui na lateral também a gente já tem uma imagem do chuveiro, mostrando aqui que ele é Bluetooth. Na parte de cima a marca da Color. E na parte de baixo algumas informações. Lembrando que isso aqui é um produto importado, tá rapaziada? E inclusive muito caro. Então sem muita enrolação, vamos partir pro unboxing. Aqui tem uma fitinha, que vocês estão conseguindo ver no vídeo. E a gente puxando essa caixa de imã, a gente já tem o chuveiro aqui em si, tá? Aqui tem uma frase também com a embalagem texturizada muito bonita. Ela tem um brilhozinho, não sei se vocês vão conseguir ver na imagem aí. E aqui a gente já tem as boas-vindas da marca. Uma espuminha com papelão por cima, escrito a marca aqui, né? Que é da Color. Então uma espuminha também na parte de trás pra proteger o chuveiro em si. E deixando um pouco de lado a embalagem, a gente já chega no chuveiro. Antes eu quero mostrar pra vocês essa caixinha. É uma caixinha também da Color, tá escrito aqui na frente. Aqui também tem uma frase em inglês. E uma embalagenzinha branca que vem todos os componentes do chuveiro, tá? Inclusive a base pra gente recarregar. Aqui a gente tem um manualzinho. Manual de usuário aqui com as instruções. Ele já tá rasgadinho aqui porque eu já abri, tá? Aqui temos uma base pra poder recarregar o chuveiro. Ele também é carregado aqui com o contatinho. Então é só colocar ele na base e ele já recarrega. Na parte inferior da base, emborrachada, pra não escorregar. E é bem pesado, tá? Essa basezinha. Ela tem uma conexão aqui também pra recarregar. Não é USB-C. É aquela micro USB, modelo antigo. Então aqui tá a base pra carregamento. E um cabinho pra gente poder recarregar a nossa caixa de som. Bom, aqui como eu falei pra vocês, é um micro USB pra USB-A. Pra gente poder alimentar a base pra carregar o nosso chuveiro. E aqui dentro já não tem mais nada, tá? E tirando o chuveiro daqui. Aqui fica vazio. Tem mais algumas coisas aqui. Que, sinceramente, eu não sei pra que serve. Acredito que seja um VEDA-Rosca, tá? Aparentemente tá parecendo um VEDA-Rosca. Deixando a embalagem um pouco de lado, eu vou mostrar o chuveiro em detalhes pra vocês. E esse aqui é o chuveiro. É um chuveiro em aço escovado, de ótima qualidade. Aqui falta um cabinho pra poder conectar na instalação do chuveiro. E lembrando que esse chuveiro não vai resistência, tá? Então ele só vai funcionar caso você tenha aí um aquecimento solar, né? Pra poder esquentar a sua água. Ele também tem um filtrozinho aqui dentro. Enfim, muito bem feito. Em aço escovado, de ótima qualidade. E aqui já tá a nossa caixa de som. Que, basicamente, é só a gente tirar daqui de dentro. E essa parte fica o chuveiro em si. Isso aqui é o chuveiro. Acredito que vocês estejam conseguindo ver no vídeo aqui os buraquinhos. Pra poder sair a água. E é, basicamente, isso aqui o chuveiro, tá? Como eu disse, vai mais um cabinho aqui pra poder instalar. Que você compra separadamente. Pra você poder fazer a instalação na sua casa. Essa parte de cima é toda emborrachada, de um material de ótima qualidade. E por dentro, ela tem o ímã pra poder fazer o encaixe da caixa de som. E ela não sair mais, tá? Essa aqui também é a parte traseira da caixinha. Então, ele é colado com o ímã aqui no miolo do chuveiro. E passando já pra caixa de som, ela vem com esse plastiquinho em volta. Eu vou retirar pra poder mostrar pra vocês. Retirando, a gente tira esse plastiquinho. E cá está a nossa caixa de som. Material de cima também todo em aço escovado. É um aço mais escuro. E o chuveiro inteirinho emborrachado, tá? Ele é de uma textura muito boa. Uma borracha de ótima qualidade também. E a gente tem alguns comandinhos aqui nas laterais. Pra gente conseguir controlar o chuveiro. Que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a qualidade da caixa de som em si, tá? Se eu não me engano, ela tem até microfone. Tem alguns furinhos aqui que eu acredito que seja microfone. A parte do carregamento é feita aqui no contato, né? Pra poder carregar na caixinha. E a gente tem alguns comandinhos. Como por exemplo, ligue e desliga. Acho que vocês estão conseguindo acompanhar. É o ligue e desliga. Aqui, pra diminuir o volume. Aqui, pra pausar e dar play. E aqui, pra aumentar o volume. Essa aqui é basicamente a caixinha. Ela também tem um indicador de bateria aqui e de funcionamento. Se ela tá ligada ou conectada no Bluetooth, tá? Agora eu vou fazer a conexão dela com o Bluetooth. E vou mostrar pra vocês o quão simples é. Então eu vou deixar a caixinha de lado aqui. E sem muita enrolação, eu vou ligar a caixinha. Basta segurar o botão, obviamente, de power. Ela já começa a piscar em branco aqui e faz um efeito sonoro. E aqui ele já tá esperando a conexão, tá? Ele fica piscando em azul. No vídeo eu não sei se vocês conseguem ver a diferença de cor. Mas aqui tá piscando em azul. E ele já tá pronto pra parear. Basta selecionar que o nome do Bluetooth é Mox. O próprio nome do chuveiro. Ele faz mais um barulhinho e firma a luz. Ele já para de piscar. O que quer dizer que tá já conectado. E agora eu coloquei uma música sem copyright. Pra vocês conseguirem ver mais ou menos a qualidade dessa caixinha de som. Eu já testei isso aqui há um tempo atrás. E a qualidade dessa caixa de som é absurda, tá? Obviamente que pelo vídeo, pelo meu microfone, vocês não vão conseguir ter a experiência. Do que pessoalmente, né? Mas tenham em mente que a qualidade disso aqui é incrível, tá? Inclusive é bem bonito. A qualidade desse áudio aqui é sensacional. Inclusive muito alto, tá? Ela tem uma altura ótima pra uma caixinha de som desse tamanho. E a qualidade fenomenal. Então agora eu vou dar play aqui. Pra vocês conseguirem acompanhar mais ou menos. Eu vou até colocar o microfone um pouco perto. Pra vocês conseguirem acompanhar mais ou menos a qualidade dessa caixinha. E vou aumentar depois do máximo. Pra vocês verem a altura do som dessa caixa. Pra vocês conseguirem acompanhar mais ou menos a qualidade do som dessa caixinha. Deixei aqui um pouquinho tocando pra vocês ouvirem. Como eu disse, pelo vídeo vocês não vão conseguir ter a experiência de ouvir essa caixinha de som aqui na qualidade real dela, tá? Mas é um negócio sensacional. E só um demonstrativo de como é fácil recarregar essa caixinha. Basta você encaixar ela no contato. Ela vai ficar dessa forma aqui. E você já pode utilizar ela, se não no chuveiro, você pode utilizar ela em qualquer outro lugar. Tanto pra um churrasco, quanto pra uma resenha com seus amigos. Enfim, aqui ela já tá pronta pra carregar. Basta conectar o cabo aqui na parte de trás. E vocês já conseguem recarregar a sua caixinha facilmente, tá? Eu vou fazer alguns takes pra vocês verem o quão incrível é essa caixa e a qualidade. Vou tentar passar um pouco a qualidade que isso aqui tem pra vocês. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo o valor pra vocês verem quanto custa essa caixinha, tá? Basicamente, esse então é o funcionamento do Mox da marca Kohler. Então o vídeo de hoje foi. E foi esse. Eu espero demais que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de trazer esse item um tanto inusitado aqui pra vocês. É um item de tecnologia que a gente acaba não ouvindo a respeito, porque é uma coisa muito inusitada. Mas eu espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. E comentem muito aqui o que vocês acharam desse chuveiro que tem uma caixa de som embutida. Então, no mais, é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu!